Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do TiraCast, o podcast da Escola Tira Dentes. Hoje iremos abordar o assunto do Dia da Bandeira e o Dia da Proclamação da República. Boa tarde, sejam todos bem-vindos à solenidade do Dia da Proclamação da República e Dia da Bandeira na Escola Estadual de Tira Dentes Fuiabá. Com vossa permissão, senhor comandante, subtenente Pedro Monteiro, comandante da própria formada, apresento a mesma, pronto para a solidariedade. Presidente Pedro Monteiro, subtenente, pronto para a solenidade. Permissão. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Henrique e hoje eu vou falar um pouco sobre a Proclamação da nossa República, a República do Brasil. Proclamação da República. Havia então insatisfações com a monarquia em diferentes camadas da nossa sociedade. Elites emergentes, militares, políticos, classes populares e escravizados eram grupos com críticas à monarquia. Todas essas insatisfações, em algum momento da década de 1880, tornaram-se uma conspiração. Ao longo dessa década, as manifestações públicas começaram a se tornar comuns e críticas ao Imperador cresciam. Um atentado contra o carro do Imperador, em julho de 1889, motivou o Império a proibir manifestações públicas em defesa da República. Mas o Brasil estava em um caminho sem volta, pois o grupo de insatisfeitos era muito grande. Em novembro de 1889, a conspiração estava em curso e contava com nomes como Aristides Lobo, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Solon Ribeiro, entre outros. O que faltava para os conspiradores era a adesão do Marechal Deodoro da Fonseca, um militar influente e primeiro presidente do clube militar. Em 10 de novembro, os defensores do golpe contra a monarquia se reuniram com Deodoro para convencê-lo a tornar participação no movimento. Nos dias seguintes, os boatos de que uma conspiração estava em curso começaram a ganhar força. E, no dia 14, informações falsas sobre a monarquia começaram a ser anunciadas em público, com o objetivo de arregimentar apoiadores. O golpe contra a monarquia surgiu no dia 15, quando o Marechal Deodoro da Fonseca e tropas foram até o quartel-general, localizado no campo de Santana. Foi exigida a demissão do Visconde de Ouro Preto da presidência do gabinete ministerial. O Visconde se demitiu e foi preso por ordem de Deodoro da Fonseca. Entretanto, o Marechal estava à espera de que o imperador fosse organizar um novo gabinete e, por isso, deu vivas a D. Pedro II e, então, retornou para o seu domicílio. A derrubada do gabinete não colocou o fim dos acontecimentos do dia 15. A proclamação da república aconteceu na Câmara, sendo anunciada pelo vereador José do Patrocínio. Houve celebrações nas ruas do Rio de Janeiro, com os envolvidos na proclamação puxando vivas a república e cantando a Marseleza, canção revolucionária propagada durante a Revolução Francesa, nas ruas da capital. Durante essa sucessão de acontecimentos, foi organizada uma tentativa de resistência sob a liderança de André Rebouças e Conde de Eu, marido da princesa Isabel. Mas o intento fracassou. D. Pedro II permaneceu crente de que a situação seria facilmente resolvida, mas não foi assim que aconteceu. Um governo provisório foi formado. O Marechal Deodoro da Fonseca foi nomeado como presidente do Brasil. O primeiro de nossa história. E outros envolvidos com o golpe assumiram pastas importantes no governo. A família real foi expulsa no dia 16 de novembro. E, no dia seguinte, seus membros embarcaram com seus bens para a cidade de Lisboa, em Portugal. Oi pessoal, nesse episódio do TiraCast, nós vamos falar sobre o dia da bandeira e o dia da proclamação da república, que aconteceu quarta-feira, dia 15. Os símbolos nacionais exaltam os valores positivos de uma nação. A nação brasileira compartilha um conjunto de culturas e práticas. Nação significa a união de um povo com o sentimento de pertencimento e sentimento de unidade entre si. Exaltar os símbolos nacionais é importante para manter tudo o que se faz parte da constituição da nação brasileira. A bandeira é um símbolo que deve ser respeitado pelos brasileiros. Ela representa o amor à pátria e visa o reconhecimento de uma nação na busca da independência, direito, valorização das instituições do país. A bandeira nacional foi instituída em 19 de novembro de 1889, quatro dias depois da proclamação da república. Ela foi inspirada na bandeira do Império Brasileiro. A cor verde representa a Casa de Bragança da família real portuguesa e a cor amarela, os Habsburgos, a família da Imperatriz Leopoldina. Além disso, as cores retratam as riquezas do país, verde das matas e florestas, amarelo das riquezas minerais, o azul do céu e o branco da paz. Ordem e progresso, o lema escrito na bandeira tem inspiração na filosofia positivista. As estrelas simbolizam os 26 estados e o Distrito Federal. A disposição delas representa a Constelação Cruzeiro do Sul no dia 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, quando foi proclamada República do Brasil. No dia 19 de novembro é celebrado o Dia da Bandeira. A Constituição Federal determina que a bandeira nacional deve ser assistiada diariamente no Congresso Nacional dos Palácios do Planalto e da Alvorada. Na sede dos ministérios, nos tribunais superiores, no Tribunal de Contas da União, nas sedes de governos estaduais, nas assembleias legislativas, nos tribunais de justiça, nas prefeituras e câmaras de vereadores. Nas repartições públicas próximas da fronteira, nos navios mercantes e nas embaixadas, nas escolas públicas ou particulares. Também é obrigatório o hasteamento da bandeira nacional durante o ano letivo, pelo menos uma vez por semana. Associação Cruzeiro do Sul Ordem do Dia A presente Ordem do Dia destaca a relevância de duas datas históricas de sua importância para a nação brasileira. A primeira delas diz respeito à Proclamação da República, que ocorreu no dia 13 de novembro de 1889, que foi um divisor de águas na história política do Brasil. O segundo tema em destaque nessa celebridade é a data comemorativa a um dos símbolos nacionais de grande relevância que é a bandeira nacional. Consta que logo após a proclamação da República, em fim de novembro de 1889, o governo provisório decidiu adotar o mandato de bandeira. Alguns republicanos apresentaram uma criada réplica da bandeira nacional americana, apenas com os índios verdes e amarelos, que foi abusada. Por propósito do filósofo Raimundo Teixeira, o governo provisório da República adotou a bandeira semelhante ao pavilhão do Império, porém, com o brazão da família imperial, substituído por uma esfera azul, com estrela de defesa no céu do Rio de Janeiro, no dia da proclamação, e uma caixa branca, com o lema positivista, ordem e progresso. Convidamos o senhor coronel Pemes e a caridade de Conceição de París para fazer o uso da palavra. Bom, eu quero cumprimentar a todos nesta tarde, em especial aos nossos convidados, que são nossos convidados. Nossa coordenadora, nossos professores e também pais de nossos alunos que estão presentes nessa solenidade. Essa solenidade é um marco histórico para essa escola. Bom, é a primeira vez que isso acontece e aqui nós trouxemos a lembrança, a referência sobre todas as datas importantes. É que a primeira proclamação da República e a segunda o dia da bandeira. E quero parabenizar os nossos alunos pelo empenho, pela dedicação e pela maestria ao desempenhar algo tão importante que é a realização desta solidariedade que era um sonho desde que nós chegamos aqui na escola. Eu creio que essa será a primeira de muitas. Muitas outras irão acontecer e eu quero parabenizar a equipe policial e nossos policiais que se empenharam tanto nessa missão, a nossa maestra que treinou a nossa banda de música também para participar desse evento e todos os alunos que se dedicaram. Eu creio que isso vai ficar marcado na vida de vocês para sempre. Vocês não irão esquecer esse evento de hoje e outros que ainda acontecerão nessa escola. E Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, coronel Paulo César, por estar aqui conosco. A ocasião como pai. A delegada Ana Cristina, que também é uma ocasião aqui como mãe. Muito obrigado pela presença. E todos que estão, pais, mães, os nossos convidados e cada professor. E você também que está um pouquinho distante aí. Poderia até aproximar mais aqui conosco. Mas eu creio que a sua presença aqui nesse momento é importante para cada aluno que se encontra participando desse evento. E que Deus abençoe a todos. Vê um final de semana abençoado a todos. Vê um final de semana prolongado. E na terça-feira eu espero encontrar todos vocês. É pronto para as aulas novamente. E parabéns a todos. 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 E parabéns a todos.